Como é que é o assédio do torcedor norte-americano, do Phoenix Suns, a você especialmente? Você chega a ter que, às vezes, deixar de sair de casa? Tem, tem. Eu, quando estou lá, não saio. A gente, não só eu como os outros jogadores, a gente procura sair em outras cidades. E quando saio, é uma saída muito rápida e os fãs lá, eles veem o jogador como a vida dele, sabe? É uma loucura, uma loucura legal de se ver e a gente tenta fazer o melhor para que a gente possa satisfazer a vontade deles. Mas eles têm um carinho muito grande, mas eu sou muito caseiro lá. Tento não sair, ficar dentro de casa porque é uma pegada muito grande lá. Chegaram já até fechar cinema? Já, já fecharam cinema. Assisti tranquilo? Fui assistir um cinema lá, não consegui, tive que sair por Porta de Estrais e foi difícil. Então a gente fica em casa. Então a gente fica em casa. E aí E aí E aí E aí E aí